Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a Ondoeste Multiplataforma. Eu sou a Marisol e está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres. Você sabe que todas as semanas eu convido mulheres maravilhosas e inspiradoras para vir aqui falar com a gente sobre algum assunto que ela domine ou ainda para te inspirar a ser uma pessoa melhor ou ainda até mudar a sua vida. E essa semana eu recebo aqui Kelma Costa maravilhosa. Ela é fonoaudióloga, pós-graduada em motricidade orofacial, pós-graduada em estudos da audição e pós-graduanda em ABBA, que é a análise do comportamento aplicada. Muito bom dia Kelma, tudo bem? Bom dia Mari, tudo bem? Seja bem-vinda novamente aqui ao programa Mulheres. Obrigada, é a terceira vez que eu estou aqui Mari, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. E é sempre um prazer te receber, viu Kelma? Olha, a última vez que você esteve aqui foi comigo, né? E a gente falou sobre fonoaudiologia assim, de uma maneira maior, né? E aí a gente comentou sobre esse assunto de, olha, temos exercícios para o rosto que a gente pode ficar mais bonita, pode ficar mais jovem, não ter tantas rugas. E aí a gente convidou você novamente para a gente falar sobre essa mágica da fonoaudiologia. Não é maravilhoso, gente? Então olha, Kelma, é o seguinte. Vamos começar falando assim, desde o basiquinho. O que é a fonoaudiologia estética? A fonoaudiologia estética é uma área que está dentro da especialidade motricidade orofacial que vai tratar e cuidar do rosto, da pele, do rejuvenescimento facial sem procedimentos invasivos, através de massagens, exercícios. Quando a gente fala orofacial, qual parte que a gente está falando aqui? De rosto, pescoço... Pescoço ao cabelo. Isso, pescoço ao cabelo. Entendi. Bom, é só para a gente já deixar claro, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas onde fica tudo isso? Então, a gente está falando do pescoço até o cabelo. Todos esses músculos aqui são estudados pelos fonoaudiólogos, certo? Isso, exatamente. Deem um detalhe cada um deles. Exatamente. E qual é o objetivo da fonoaudiologia estética? Ter um rejuvenescimento saudável, minimizar rugas de expressão, ficar com o rosto mais jovem, mais bonito. Isso é sensacional, né? Porque hoje a gente vê tantas pessoas, até jovens, fazendo botox e recorrendo até as harmonizações faciais, né? E a gente nunca é dito que, olha, você com exercícios, você pode melhorar isso. E muito. E melhora e muito. Tem, assim, resultados excelentes, excelentes mesmo. Bom, então me fala uma coisa. Esse tipo de fonoaudiologia estética, ela é só para questões estéticas ou também pode tratar outros problemas? Não, ela trata outros problemas. Automaticamente, veja bem, se você está com uma paralisia facial, digamos, algum procedimento que você necessite da atuação ali da fono, automaticamente você ganha de presente a fonoaudiologia estética. Por quê? Porque ela vai, o quê? Harmonizar, vai adequar essas funções, né? E você... Porque a fonoaudiologia estética, ela trabalha exatamente o quê? Com as funções estomatognáticas, que seja o quê? Fala, deglutição, respiração. Então vai adequar essas funções. Da última vez que você veio aqui, a gente falou muito sobre isso, né? Porque você disse que a fonoaudiologia, ela está até em quem faz bariátrica, né? Sim, sim. Para reaprender a mastigar. Exatamente. O ato de mastigar, ele já é algum tipo de exercício para o corpo? Sim, porque, olha, a maneira que você fala, a maneira que você deglute, a maneira que você sorri, a maneira que você mastiga, tudo vai influenciar aí nessa harmonização, digamos assim, nesse conjunto facial. Eu estou amando isso aqui, eu quero... Depois, no final do programa, a gente vai fazer exercícios, né? Sim, sim, vamos. Nós vamos mostrar para o pessoal como é que faz os exercícios. Porque, veja bem, Mário, você vai... A mastigação, aí você tem uma mastigação unilateral, digamos assim. Unilateral por quê? Só mastiga de um lado. Só de um lado. Está acostumada a colocar comida ali naquele cantinho e fica. Vai exercitar somente aquela musculatura ali. Então, você pode ter uma simetria facial, tá? Então, a maneira que mastiga, o rosto você não mastigar às vezes exagerado, contraindo a musculatura, tá? Então, assim, são detalhes que fazem uma enorme diferença. Toda a diferença, né? Gente, eu estou assim, ó, de boca aberta de saber de tudo isso. Porque a gente nunca imagina que de você mastigar de um lado só... Porque a gente tem essa... Vai pegando essas manias, né? Tem essa tendência. Essas tendências de um lado. Isso. E as pessoas, por exemplo, principalmente pessoas que, às vezes, tem uma dorzinha no dente de um lado, ao invés de lá tratar, ela começa a deixar aquilo por abaixo do pano, né? Isso. E aí, isso daí dá diferença no rosto? Tipo assim, de mastigar de um lado só. Isso pode esteticamente deixar você com o rosto... Dá uma simetria, pode causar uma simetria facial. Porque você vai exercitar a musculatura de um lado e de outro. Não. E, Kelma, como que é feita a avaliação de um tratamento desses? Olha, a fonoaudióloga vai, vai avaliar. A gente usa alguns recursos, né? Até o paquímetro que vai medir, fazer todas as medições do rosto, de tudo. E daí a gente faz o planejamento ali, né? E de tratamento mediante essa avaliação, tá? A forma que tá do sorrir, do mastigar, do deglutir. A gente vai comer lá nesse dia? Oba! Podemos, podemos. A gente vai comer pra fazer o teste? Até a forma, a posição pra dormir. Jura? Sim. Nossa, não acredito nisso. Porque a gente tem, assim, massagens, exercícios. Toda massagem para o colo, né? Para pescoço. Então, tudo, né? A forma de você dormir também vai influenciar. Que coisa maravilhosa, Kelma. A gente precisa agora soltar o primeiro bloco musical aqui do programa. Sim, vamos lá. E a gente volta já já com mais dicas da Kelma. E você fica por aí que tem muito mais. Hoje a gente vai descobrir tudo, olha, pra você ficar com o rosto maravilhoso. diminuir linhas de expressões e, quiçá, não ficar toda enrugada. Não é? Exatamente. Então, vamos lá. Duas músicas pra vocês, um rápido intervalo e a gente volta já já. Fica por aí. Já estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Bom dia, pessoal. Onda West. E é isso aí. Bom, nós terminamos o último bloco falando sobre estética, né? Mas não é qualquer tipo de estética. É fonoaudióloga. É fonoaudiologia estética. E quem está aqui hoje comigo é a Kelma Costa. E ela, gentilmente, topou vir aqui hoje de manhã pra ensinar pra gente alguns truques, alguns tipos de exercício que podem aliviar linhas de expressões, né, Kelma? Esse bigodinho chinês que a gente chama. Tanta gente tem problema com isso. As linhas de marionete. Não é aqui, olha. Então, a Kelma tá aqui pra ensinar vários truques pra gente. E a gente tava falando sobre os exercícios, né? Eu queria te perguntar, me veio aqui agora na cabeça, pensando em adolescentes, assim e tal, que ficam, alguns têm mania de colocar chiclete e ficar sempre mastigando e tal. Isso pode ser considerado um exercício? Isso pode dar problema? E fala aí, você é fonoaudióloga, conta pra gente o que você acha disso. Olha, é uma mastigação, né? Vai mastigar ali constantemente um chiclete. Então, isso o quê? Vai mastigar de um lado, vai ser uma mastigação. Unilateral, às vezes, o quê? Vai estar exercitando. É o que a gente falou anteriormente. Somente um lado, né? Da face, tá? Sim. De musculatura. Então, assim, tem que ter esses pequenos cuidados. Tudo em excesso dá problema, né? Tudo em excesso. Então, quer dizer... E a finalidade, uma das finalidades, né? Da fonoaudiologia estética é essa. Equilibrar a musculatura, né? Sim. Ter o equilíbrio do funcionamento da musculatura, né? E criar uma harmonização ali de movimentos. Calma, você percebe muito, assim, nas pessoas que vão te procurar, que algumas pessoas têm manias de contrair o rosto de alguma maneira. Por exemplo, algumas ficam sempre assim, outras, ou apertando aqui a mandíbula e tudo mais. As pessoas têm essa tendência também no rosto criar algumas manias. Sim, que são as expressões faciais, né? E as expressões faciais, elas revelam como que a gente está emocionalmente ali no momento, né? A forma de se expressar. Então, assim, uma finalidade da fonoaudiologia estética é se suavizar também essas expressões faciais, né? Para que encontre esse equilíbrio. Por quê? Porque se eu contrair o meu músculo de uma forma inadequada, repetidamente, o que vai acontecer? Eu vou ali, e o que é uma ruga? É uma contração excessiva da musculatura. E repetida. E repetida. Entendi. Então, a gente vai trabalhar em toda essa questão aí de quê? De suavizar, de harmonizar, de adequar. Cada um no seu jeito, né? Cada um no seu jeito. E, Okalma, quanto tempo dura o tratamento de fonoaudiologia estética? Olha, em média, é 10 semanas, 2 meses, tá? Que dura, né? Semanal, tá? Que dura esse tratamento. Entendi. Então, é rápido até o tratamento. Mas ele tem, você precisa, depois que acaba com o profissional, continuar fazendo em casa? Exatamente. É possível você continuar sozinha? Sim, sim. Por quê? Porque aí você já aprendeu, você já recebeu as orientações, a forma de lidar ali com as suas expressões, com a fala, da mastigação, da deglutição. Então, é dar essa continuidade em casa, assim, né? Na vida diária mesmo. Sim, e é assim, né? Às vezes as pessoas pensam, falam assim, nossa, eu vejo os artistas, né? Aquecendo voz, aquecendo. E, nossa, demora tanto, é tão demorado. Esse tipo de exercício, pra quem, assim, tá em casa, de boa. Quanto tempo, mais ou menos, demora pra você fazer um exercício completo? Pra todos os... Assim, pra deixar teu rosto bonitão. Se você... Chique. Exercitar 15 minutos, você faz os exercícios. Pode fazer deitada? Assistir no TV, assim? Olha, aí você vai tá... Você vai tá numa posição inadequada, correto? Ah, você precisa tá sentada ou em pé? Sim, você tem que ter uma posição inadequada. Deixar a gravidade agir, né? Isso, para o equilíbrio, né? Ali da postura. Mostrar pra gravidade quem é que manda nesse momento. Quem é que manda, exatamente. Quem que é mais potente, a minha fonoaudióloga ou você? Agora, a não ser massagens, né? Porque a gente atua também com massagens. Olha! Aí sim, né? Aí você pode deitar, a fono vai lá, vai te massagear, né? Nossa, a massagem no rosto é muito maravilhosa, gente. E essas massagens também são ensinadas pra dar essa continuidade também. Maravilha! Ô, Kelma, existe algum risco ou efeito colateral associado à fonoaudiologia estética? Não, não, não. Os exercícios, eles sendo realizados de forma adequada, o resultado é surpreendente. E a gente tem exercício pra cada pedacinho do nosso rosto? Temos, temos. Temos exercícios pra papada, temos exercícios pro gode chinês, né? É, pras linhas de marionete, né? Aqui, né? Os músicos, é, o rubicular dos lábios, pra testa, pra glabela, pros olhos. Massagens para o pescoço, para o colo. O pescoço, eu acho que é um dos lugares que as pessoas mais reclamam. Eu tô falando isso porque eu tenho uma tia que ela vive falando assim, ai, o meu rosto tá bom, mas o meu pescoço entrega, né? E a gente tem exercício pro pescoço também. Nós temos massagens para o pescoço, né? E a gente faz também, manualmente, a drenagem, né? Linfática, a gente usa crioterapia, ou seja, o frio, pra manter a contração do músculo. Então, tem todas as técnicas, né? Adequadas, bandagens, né? Uma série de coisas ali que a gente utiliza pra tá... Pois é, como a gente conhece pouco a parte da fonoaudiologia, né? Porque eu acho que se a gente fala de fonoaudióloga, a maioria das pessoas, pelo menos assim, metade delas, vai, um pouquinho mais, eu acho que vai achar que são problemas relacionados apenas à fala. Não. A fonoaudiologia... Fala e audição, principalmente, né? Mas é uma coisa muito maior do que tudo isso, né? Muito, a fonoaudiologia está presente, como a gente... Na estética, gente. E a estética também, em todos os momentos da vida, em todas as situações. Eu vou sair daqui já 20 anos mais nova hoje. Vocês olhem bem pra mim agora e depois vocês olhem no final do programa que eu vou ter rejuvenescido horrores. Ô, Kelma, e quais são os cuidados necessários após um tratamento de fonoaudiologia estética? Dar a continuidade aos exercícios aprendidos, às massagens, né? Observar a forma de mastigar, de deglutir, até de sorrir. Pois é. Então, assim, dar essa continuidade. Aquilo que foi dito, foi reeducado ali, né? Durante as sessões, prefeito. Dar essa continuidade. Sorriso pode ser gargalhado, aquele que você abre e mostra todos os dentes? Ou tem que ser aquele sorriso de misa, assim, junto com a mãozinha? Achei ótima a sua pergunta, Márcia. Olha, seguinte, quando você dá aquele sorrisão, né? Você contrai toda a musculatura. Você vê que você mexe, né? Mais com a sua musculatura e tudo. Então, assim, dar um equilíbrio, né? Mas, assim, eu como fono, sou muito risonha e, assim, aí esse eu me perco, porque eu gosto de dar uma boa gargalhada. Eu também, né? Você está perguntando mais para mim, sabe? Eu falo assim, eu posso continuar gargalhando? Essa aí eu me perco, porque, assim, né? Uma boa gargalhada é manter a vida. Lava a alma, né? Lava a alma. Lava a alma. Exatamente. Sorrir é o melhor remédio. Com certeza. Sorrir e cantar. Todo mundo fala, quem canta os males espanta e se você cantar sorrindo ainda é melhor ainda. Melhor ainda. Kelma, me fala uma coisa. A fonoaudiologia estética, ela é adequada para todas as idades? Olha, você pode começar a partir de 18 anos, 30 anos. Agora, para nós mulheres, é interessante que comece antes da menopausa. Entendi. Porque com a queda de hormônio, o tônus, né? Ele vai ficando mais flácido. Então, há uma maior dificuldade aí. Porque quando a gente vai começar, por exemplo, aqueles creminhos básicos que prometem milagre, sabe? Que tem no mercado aí. Todo mundo fala, ah, começa a passar com 25 anos, começa a usar a partir dos 20, 22. Já é necessário começar para que você retarde um pouco, né? O seu envelhecimento e pelo menos da pele. E a partir dos 18 anos, então, você já pode começar a fazer os exercícios. Isso, exatamente. E aproveitando que você falou dos cremes, ao passar esses cremes, já fazer, aproveitar e massagear, né? Pois é. O rosto. Sempre levantando, né, pessoal? Sempre levantando. Não baixa nada, porque para baixar já tem a gravidade. Não. Sempre tem a gravidade que a gente tem que lutar muito contra ela. Ai, que alma maravilhosa, viu? Então, a partir dos 18 anos, você já pode fazer. Pode. Pode. E quanto tempo é necessário, tipo assim, por dia? Quantos exercícios, vai? Olha, Marisol, você vai fazer tantos para a parte da testa, tantos para a parte aqui do bigode. Quanto tempo, mais ou menos, ao todo, se demora para fazer todo o exercício de um dia? Olha, é o que eu falei anteriormente. Dentro de 15 minutos, você consegue fazer a sua série de exercícios. Você não precisa, às vezes, se estender uma série, três séries de 15, como a gente faz numa academia, tá? Mas, então, quer dizer, tem exercícios que você faça, você conta um, dois, três, quatro, cinco, relaxa, depois faz outra série. Então, assim, 15 minutos, se você tirar por dia, você faz toda essa ginástica facial, faz todo esse trabalho aí. Skincare. Isso, isso. Deixa o skincare em dia, né, Kelma? Em dia, exatamente. Sabe uma coisa que me ocorreu aqui agora, uma pergunta? Porque eu já fiz exercícios pulmonares, e aí, tudo que é músculo e você começa a mexer, ele tende a ficar meio doloridinho. Sim. Isso a gente sente quando começa também no rosto, por ser, assim, um lugar que a gente não tá acostumado a fazer tantas e repetidas vezes aquele exercício. Pode causar algum desconforto? Sim, às vezes você vai sentir porque você tá movimentando. Sim, mas nem sempre você sente aquele desconforto, não. Sim, não é aquele desconforto enorme, igual você fazer um exercício na academia, por exemplo. Não, não, não. Mas pode, então, ficar meio cansadinho. Pode, às vezes, você vai fazer, por exemplo, exercícios, né? Vão voltar lá. Às vezes, uma pessoa que tem uma língua mais, com tônus mais baixo. Então, ela vai fazer um exercício, é músculo, vai movimentar? Vai ali, às vezes, ter um certo incômodo. Mas é tranquilo, é tranquilo. Depois acostuma a fazer. Exatamente. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente soltar mais duas músicas pra vocês. Nós vamos pra um rápido intervalo. Voltamos com a Kelma aqui, ensinando a fazer os exercícios. Então, fica ligado. Se você não está assistindo a gente, corre pro nosso site, ondoestfm.com.br, porque agora você vai precisar da nossa imagem. Duas belíssimas pessoas aqui, fazendo pra vocês, ensinando passo a passo de como fazer alguns exercícios, né, Kelma? Exatamente. Vamos dar algumas dicas. Isso. Então, olha, pessoal, venha, vá assistir a gente. Corre lá no nosso site. Nós estamos ao vivo aqui no nosso site, ondoestfm.com.br. Música pra vocês e a gente volta já com o programa Mulheres. Bom, pessoal, a Kelma, ela é fonoaudióloga, pós-graduada em motricidade orofacial, pós-graduada em estudos da audição e pós-graduanda em ABBA, análise do comportamento aplicada. Kelma, nós terminamos o último bloco prometendo que voltaríamos ensinando alguns truques e alguns exercícios pro pessoal também, né? Então, fala assim, qual é o lugar que as pessoas mais querem deixar de ter linha de expressão ou, assim, o top dos tops dos exercícios? Olha, o pessoal fala muito, né? Principalmente nós, mulheres, é o tal do bigode chinês. Aqui, ó, gente, bigode chinês é em volta da boca, tá? Isso, tá? Onde que as pessoas reclamam, às vezes, bastante, né? Fica aquela carinha, às vezes, passa, né, um... Parece que marca bastante aqui, né? É, profundo, essa linha. Isso, isso. Então, é o que as pessoas, às vezes, reclamam bastante, né? Dessa questão do bigode chinês. E pra isso, a gente tem exercícios para, né, amenizar aí pra, né, pra dar uma suavidade aí. Tá, só que o quê? Às vezes as pessoas falam, gente, mas tem que ter um pouquinho, porque anatomia... Sim, tá? É o que divide, né, o seu rosto aqui, que mostra a sua bochecha e tudo mais, né? A gente tem que ter esse equilíbrio até entre as rugas, entre, né, as expressões e tudo. Por quê? Porque a fonodiologia, ela não vai, ela vai te deixar um rosto mais jovem, mais bonito, mais saudável, mais harmônico, mas ela não vai te devolver. Você não tem que parecer, por exemplo, eu com 56 anos, ter um rosto de 30. Você tá bem perto disso, viu? Não é longe de mim pra falar, mas tá bem perto. Olha só. Tu tem uma ruga, gente. Olha só. Tu tem uma ruga nessa testa. Eu ganhei meu final de semana, meu dia, meu mês. Mas, então, voltando. Então, temos exercícios pra isso. Bora lá? Bora, vamos lá. Pessoal, ó, ondowestfm.com.br. Vem junto com a gente pra vocês verem agora o exercício. Tá, eu vou passar, eu vou te ensinar dois exercícios que você pode estar fazendo para... Eu vou fazer ali, ó. Então, vamos lá. E tem massagens também, viu, gente? Massagens. Aceito. Aproveitem. Vão passar o creminho, ó, pra cima. Sempre que a gente passar qualquer tipo de creme, pode ser até protetor solar. Isso. Sempre no sentido... Isso, no sentido. Pra cima. Isso, isso. Tá. Vou aproveitar, aí, né, jogar um pouquinho, aí, das massagens. Vamos lá. Olho, tá? E a gente vai voltar e vai aí dar o exercício pro bigodinho. Vai passar o creme, passa ele de dentro pra fora. Dentro pra fora. Isso. E sempre pra cima. Sempre. De dentro pra fora e pra cima. Isso. Tá? Sim. De dentro pra fora. Tá? Pra cima. Então, ó, gente, começa a passar do nariz, né? Isso, ó. Vai abrindo o nariz e vai abrindo. De dentro pra fora, ó. Isso. Vai abrindo, puxa do lado do olho e manda o olho lá pra cima. Só que não franja a testa. Viu, dona Mari? Já errei, desculpa. Vamos lá. Obrigada. Ó. Isso. Muito bem. Suave. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Bigodinho chinês. Aqui, ó. Um dos exercícios. Você pode pegar a língua. Coloca do lado da boca. Passar aqui, ó, ó. Onde, tipo, fica mais ou menos a marca. Isso, ó. Você vai desamassar de dentro pra fora. Desamassar. Isso. Adorei. Não é? Isso, ó. Do outro lado. Certo? Olha. Tudo bem, Mari? Foi ótimo. Então, é o seguinte, pessoal. Aquela marca que você tem aqui, pra quem não tá assistindo a gente, só pra gente falar o que tá rolando aqui. Essa marca que a gente tem aqui em volta da boca, que às vezes fica essa parte mais funda e tal. Isso. Você pega, coloca a língua do lado de dentro da boca, né? E faz como se fosse a mesma linha, só que da língua de dentro pra fora. Então, tipo, exatamente o que eu falei, meio que desamassando ali, tirando aquela ruguinha que tá marcada ali. Isso. Exerciando ali, passando a musculatura, né? Tipo, massageando mesmo de dentro pra fora. Aham. Maravilhoso. Agora, outro. Vamos lá. Infla. Eu vou fazer e você vai fazer, tá bom? Tá. Então, vai. Então, vamos lá. Infla a bochecha. Uma só. Uma só. De um lado, puxa aqui um pouquinho, levemente, conta. Um, dois, três, quatro, cinco, soltou. Agora, do outro lado, puxa levemente. Um, dois, três, quatro, cinco, soltou. Esse é muito bom também, viu? E quantas vezes a gente tem que fazer? Quantas repetições, geralmente? Olha, você pode fazer de cinco, dez repetições, tá? Tranquilo. E aqui, ó. Pra marca de expressão aqui na testa. Tem alguma. Ah, a glabela, né? É. Ó, olha aqui. Podemos que fecha, põe os dedinhos em gancho. Dedinho assim. Isso. Ó. E passa em cima da sobrancelha. Isso. De dentro pra fora. Do meio pra fora. Isso. Você vai pegar. Isso, ó. Olha só. E também, assim, de cinco, seis vezes a dez. Tá? Sensacional, Kelma. Ó. Ó, dedinho em gancho e passa, ó. Passa. Você começa no meio da sobrancelha e puxa pro lado da sua sobrancelha pra fora. É, na glabela mesmo, ó. Só que é só uma mão de cada vez. Isso. Ou pode fazer com as duas. Ó. Pode ser feito? Vai, faça. Uma, porque você vai perceber melhor, né? Você tá fazendo. Depois você vai do outro lado. Sim. E aquele, assim, ó. Que todo mundo tem pavor, que é o famoso papo. Ah. A fono tem. Como que a gente faz aqui, ó? A fono tem. Nossa. A fono tem. Vamos lá. Você pode, ó. Dedinho. Faz arredondo os lábios. Ah, tá, assim. E passa, ó. De um lado pro outro. Isso. Depois. Do outro lado. Do outro lado. Sensacional. Gente, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, se vocês não têm oportunidade de assistir nesse momento, vai estar no nosso site, viu? A gente vai deixar no site pro pessoal ficar linda, maravilhosa sempre. É, só pequenas, né? É, a bosta dos é, de exercícios. Isso, assim, a gente tem uma série deles, né? Que faz, a gente tá demonstrando apenas... Alguns. Alguns. Isso. Kelma, o último agora. Tem exercício pra olheira? Quando a gente acorda aqui com aquele olhinho meio... Tem gente que tem uma bolsinha aqui, assim, embaixo do olho. Pra dar uma diminuidinha. Sabe aquela esponjinha que a gente usa pra espalhar a base? Maquiagem, assim, sei. Deixa ela bem geladinha e passa. Olha só, é uma técnica também. Então, olha, pessoal, se você tem aquelas bolsinhas um pouquinho mais inchadas embaixo do olho, que te incomodam. Às vezes tem gente que de manhã, ou que precisa ir pro trabalho e fala, poxa, isso me incomoda tanto. Aí tá aí a dica da Kelma pra vocês. Exatamente. Vou passar um outro, que eu lembrei aqui, para a papada. Boa. Ó, levante, olhe pra cima. Mas não enruga a testinha, viu? Só o olho, sem contrair. Viu, dona Mari? Essa testa aqui é um problema, gente. Ó, arredonda os lábios e... E estala a língua. Isso. Olha só. Isso aqui a gente sente tudo mesmo aqui, olha. Sente. Você sente. Sensacional. Kelma, infelizmente eu vou ter que encerrar por hoje. Passa muito rápido, né? Muito rápido, gente. E assim, e a quantidade de exercícios, de fala sobre fanatologia estética, é extenso. É maravilhoso a gente saber que tem essa alternativa também, né? Temos, né? E é tão pouco divulgada, né? Kelma, muitíssimo obrigada. As portas da Ondoeste estão sempre abertas pra você. Quando você quiser vir aqui conversar com a gente, quando você tiver alguma novidade, ou mesmo se não tiver novidade, quiser passar mais um pouquinho do seu conhecimento, é sempre um prazer te receber, viu? Olha, muito obrigada, Mari. O prazer é todo meu de estar aqui com você, né? Pela terceira vez eu estou na Ondoeste. É um prazer mesmo, tá? Volte mais vezes, viu? Que a gente te espera por aqui. Com certeza. Com certeza eu voltarei, Mari. Depois a gente bate mais um papinho aí, vamos, né? Esclarecendo mais algumas coisas, vamos conversando e aprendendo cada dia mais, né? É verdade. Aprendizagem é uma troca, né? É verdade, sempre, né? Aprendizagem é uma troca. Kelma, muitíssimo obrigada a todos vocês também que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E o programa Mulheres vai ficando por aqui. E o programa Mulheres vai ficando por aqui.